Olá, queridos rapazes do Senhor Jesus, adoro, exalto e bendigo, ao nome do nosso Deus, por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é, e por tudo aquilo que Ele faz, glórias a Deus, estou feliz com o Senhor, porque até aqui o nosso Deus, Ele tem nos ajudado, tem nos sustentado, tem sido conosco até aqui, as muitas misericórdias do Papai tem se renovado sobre a minha e sobre a tua vida, e eu tenho certeza que aí do outro lado você tem motivos de sobra, para agradecer, glorificar e bem dizer o nome dEle, olha só, entrando aqui para trazer uma palavra da parte de Deus para o meu e para o teu coração, veio para ouvir a voz do Senhor, veio para receber de Deus, então já chega declarando, fala, porque teu servo ouve, fala, porque tua serva ouve, Senhor, e eu tenho certeza que é Deus quem vai falar contigo, é Deus quem vai falar ao teu coração de uma maneira muito linda, poderosa, porque o nosso Deus é mais do que fiel, queridos, olha só, eu quero neste momento fazer leitura da palavra de Deus juntamente com você, e eu quero que você tenha certeza de uma coisa, Deus abre portas, e portas se abrirão para você passar, eu não sei o que você olhou e você já viu fechado, trancado, travado, te prepara, vai ter sobrenatural de Deus aí, e você vai ver portas, portões de ferro se abrindo, e você vai agradecer a Deus, porque pela força do teu braço, isso nunca aconteceria, mas a força do braço de Deus é contigo aí, neste lugar, se você já crê, toma posse, recebe, e entende que essa palavra é para a tua vida, já confirma aí nos comentários, canteu, amém? Amém, queridos, olha só o que diz a palavra do Senhor para o meu e para o teu coração, toma posse, é renovo, é alimento, é vida para a tua vida, olha o que diz a palavra do papai, lá em Atos, capítulo de número 12, versículo de número 10, Atos 12, versículo 10, dia, em que Pedro, ele foi colocado dentro de uma prisão, ou seja, a porta fechou para Pedro, mas deixa eu lhe falar algo, Pedro não tinha feito nada, para que aquela situação acontecesse, para que aquilo fosse daquela maneira, ele não tinha feito nada, ele não tinha, ele não tinha gerado aquela situação, mas a inveja dos religiosos, a ira daqueles que estavam ao redor, fizeram com que as portas se fechassem para Pedro, mas deixa eu te falar algo, tem algo que abre a porta, sabe o que é? A oração, a oração abre portas fechadas, é, eu não sei o que fechou as portas aí para você, talvez você está dizendo assim, é porque você não sabe da minha vida, as minhas portas estão extremamente fechadas, porque alguém se levantou com inveja, porque alguém fechou aquela porta para mim, porque alguém fez uma obra de feitiçaria, alguém fez uma obra de magia negra, macumbaria, alguém fez isso, fez aquilo, outro, não importa, deixa eu profetizar sobre você aqui nesta hora, a porta que está fechada vai abrir, aquilo que está travado, trancado, vai ter que destravar, vai ser portas abertas na tua vida aí, neste lugar para a glória do nome do nosso Deus, declara aí, declara, eu recebo portas abertas, declara, declara aí nos comentários, não importa se as portas que fecharam para a tua vida foi por intermédio de pessoa que fez obra de magia negra, pessoas que fez obra de macumbaria, de feitiçaria, se foi pessoas por inveja, pessoas por ganância, cobiça, medo, ira, raiva, não importa, querido, não sei o que fez essa porta fechar diante de você, não sei o que fez essa porta travar diante dos teus olhos, não sei o que impediu a tua passagem aí neste lugar, mas eu quero profetizar, você vai ver o teu Deus fazendo o sobrenatural e as portas se abrirão, serão portas abertas para você, em nome do Senhor Jesus, se você crer, declara, eu creio nesta palavra, eu creio nesta palavra, eu tomo posse desta palavra, quando você faz isso, você dá legalidade para essa palavra se cumprir na tua vida, talvez tem pessoas que estão com as portas fechadas há muito tempo, a ponto de você já olhar para Deus e quase que entrar em desespero, porque você não sabe como que você vai fazer, como que você vai pagar as contas, como que você vai cumprir com as tuas responsabilidades, com os teus compromissos, há momentos que o teu coração se entristece porque você não pode fazer nada, porque aquilo que você pode, você faz, e além disso, você não pode fazer mais nada, ou seja, está fora do controle das tuas mãos, mas deixa eu te falar algo, enquanto você ora, Deus está abrindo o portão de ferro, a Bíblia diz que quando eles chegaram o portão de ferro, se abriu, se abriu por si só para eles mesmos, eu quero profetizar que enquanto você está orando, que enquanto você está apresentando a Deus aqueles currículos que você deixou naquela empresa, aquela ligação que você fez para aquela pessoa, aquele pedido de ajuda, sabe, enquanto você está orando em cima de algo que você fez para que essa porta se abrisse, o próprio Deus vai fazer essa porta se abrir para você, enquanto você está apresentando isso ao Senhor, enquanto você está clamando aí a Deus para que as portas se abram, o próprio Deus vai fazer as portas se abrirem por si só, portões de ferro se escancarão diante dos teus olhos, se abrirão diante da tua face, e você saberá que a resposta de oração recebe aí em nome de Jesus, se é para você declara, é para mim essa palavra, é para mim essa palavra, talvez tem pessoas que estão aqui que estão orando para que as portas se abram na vida de alguém, porque você tem visto a luta, você tem visto o choro, você tem visto o gemido, você tem visto a peleja, as guerras, o quão difícil tem sido, eu quero profetizar que enquanto você está na presença do Senhor, crendo no poder da oração, portões de ferro estão se abrindo, portas serão abertas por si só, elas se abrirão para que esta pessoa venha passar, notícia vai chegar, o telefone vai tocar, ei, vai ser chamado sim para a glória do nome do Senhor, portas abertas nesta vida, eu profetizo agora em nome de Jesus, portas abertas, tudo aquilo que estava trancando, travando, tudo aquilo que estava prendendo, está sendo quebrado agora pelo poder da oração, a Bíblia vai dizer que estava a igreja reunida, orando dentro daquela casa, quando Pedro estava lá com as portas fechadas, trancado lá dentro, sem nenhuma possibilidade, mas o Senhor enviou o seu anjo, e as portas foram se abrindo para ele passar, Deus está falando para você, ei, o Senhor envia os anjos dele, e sabe, pode ter muitos currículos em cima, mas o teu currículo vai ser escolhido, o currículo daquela pessoa vai ser escolhido, você está entendendo? Pode ter muitas pessoas para serem selecionadas, mas o Senhor vai trazer destaque, vai dar graça aos olhos daquele que está selecionando, e vai ser exatamente esta pessoa que vai passar por aquela porta, vai ser exatamente a tua vida que vai ser agraciada, porque é coisa de Deus, é coisa de Deus, recebe aí essa palavra profética, portas abertas, emprego novo, carteira assinada, é vitória decretada, dos céus sobre você e a tua casa, em nome do Senhor Jesus, se você crer, recebe, toma posse, já confirma aí nos comentários com o teu, amém, amém, aqueles glórias a Deus, como é bom saber que esse Deus, não existem portões de ferro, que possa prender, que possa atrapalhar e impedir, aquele que está debaixo de oração passar, não é verdade? Eu sei que essa vitória é você quem vai comemorar, glória a Jesus, vamos orar? Põe teu pedido, tua petição, teu pedido de oração, apresenta aí alguém ao Senhor, que precisa dessa porta aberta, apresenta a tua vida, se você precisa da porta aberta, e eu sei que portões de ferro se abrirão, como se abriram para Pedro, vai abrir para você também, porque o Deus é o mesmo, tá entendendo? E se tem oração, também tem portas abertas, em nome de Jesus, vamos orar, ora daí, que eu oro daqui, e juntos nós obtemos vitória, oremos, Senhor meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença, para te adorar, glorificar, vem dizer, enaltecer teu santo nome, Deus obrigada, porque o nosso coração, por vezes, quer se desesperar com as portas fechadas, mas o Senhor nos faz entender, que enquanto nós estamos orando, Senhor, por aquela porta, por aquele processo, Senhor, por aquela chamada, enquanto nós estamos em oração, o Senhor já está movendo, e fazendo os portões de ferro, se abrirem, para que nós venhamos a passar, eu quero profetizar portas abertas nesta vida, eu quero profetizar portas abertas nesta casa, eu quero profetizar portas abertas na tua família, portas abertas na vida daquela pessoa, em nome do Senhor Jesus, não importa se a porta fechou, por obra de defensaria, macumbaria, maldição, palavra contrária, tudo que veio da parte do inimigo, está sendo quebrado agora, e essa porta vai abrir, e você vai passar por ela, e vai comemorar, se você quer tomar posse e recebe, já confirma aí nos comentários com o teu, amém, amém, quer dizer, eu quero orar, eu quero neste momento agradecer, glória a Jesus, por este momento, por essa hora na presença do nosso Deus, e eu quero te pedir, se você ainda não curtiu, curte, compartilha com alguém, se não é inscrito, se inscreva no canal, tá bom, que eu já estou te esperando, beijo grande no coração, te amo em Cristo, Jesus, fica na parte de Cristo, amém.